Atitude Famosos com Davis Rodrigo. Oferecimento Clínica Vanessa Garbim. Afinal, queremos cuidar bem da pessoa mais importante do mundo. Você! Nutrir refeições artesanais. Porque de vida saudável, nós entendemos. Academia Viva Esportes. Agora com três unidades para melhor atendê-lo. Eterna cerimonial. Porque momentos inesquecíveis merecem dedicação, conhecimento e profissionalismo. Pelegrins Cars. Transportando seus sonhos com qualidade e segurança. E o quadro Atitude Famosos está novamente no ar. E sempre trazendo as novidades bem quentinhas do mundo dos famosos. Semana passada estivemos falando sobre plástica. Ai, não sei. O que você acha, Davis, de fazer uma plástica na nariz? Ai, 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 hein, pessoal? É brincadeira! E falando em plástica, em falando em tudo isso, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque ficar mexendo, mexendo, como a gente já tinha falado nos outros programas, acaba ficando um pouco artificial. E a nossa querida amiga, Daniele Vinic, eu acho que está passando um pouco do ponto. Já estão até comentando, até comparando ela com o Michael Jackson. Por quê? Porque logo, logo ela não vai ter nariz, né? E outra, né? Deve também, assim, dificultar a respiração. Porque realmente, assim, está desproporcional. Então, mas na verdade eu não consigo nem entender como é que pode, como é que funciona para um profissional da área fazer novamente essas correções e tal. Porque na verdade vai afinando muito e você com o rosto. Eu acho ela muito bonita. E antigamente ela já era muito bonita. É, sempre foi, né? Então, aí vai querendo mudando, vai mudando, vai mudando e acaba perdendo um pouco esse perfil, essa... Eu acho, não sei, porque na verdade nós não somos profissionais dessa área. A gente percebe pelas fotos que está ficando meio... Toma cuidado, né? Na rede social. Acho que tem que ter um bom senso aí para... Isso mesmo. Para uma moça tão bonita. Bonita, bonita, sim. E falando em beleza feminina, beleza masculina, nós vamos falar dele agora um pouco. Caio Castro. Ele que lançou um livro agora, mas ele sempre deixa muito claro que ele não gosta de ler. Gente, que absurdo isso, né? Não gosta de ler, né? Ele não gosta de ler, por isso que ele... Porque a leitura cansa a vista. Acredite se quiser que ele disse isso. Cansa a vista. E falando em cansar a vista, o que acontece muito? Ele fez de figuras. O livro dele é... Livro de fotografias, né? Isso, de fotografias, figuras, imagens, tudo. Mas ele deixou bem claro que ele está um pouco rígido, né? Um pouco bem, assim, eu quero isso. Exigente demais. Eu acho, sim. Recomendações para participar da... Gente, são somente 700 para a tarde de autógrafo lá do livro dele. São somente 700 pessoas. Não pode... Vai entregar a senha. A senha é para a pessoa. Não pode passar para... Não pode tirar foto, o fotógrafo dele. É só o fotógrafo dele que pode fotografar, mas ninguém pode levar, tipo, celular para fazer self, essas coisas. Ele não vai afetar. Muito estrelismo. E aí, o que vai acontecer mais? Essas fotos vão todas para a página dele, que depois as pessoas que vão visitar lá para a tarde de autógrafo vai pegar pelo álbum de fotografia da rede social dele. Ah, mas gente... Muito exigente. Você não acha? Eu não acho que é fracando. Ah, eu não sei, gente. Tudo bem que... Não, eu acho que foi de... Um pouco... Um pouco... Foi demais. Não, foi demais. Foi, gente. Não tem... Exagerado. Menos, menos. Mas cai... Será que caiu o Cássio? Não pode, hein, gente? Ah, menos, menos. E falando nisso, gente, eu assisti... Eu fiquei em casa, super quietinho, concentrado, porque eu sabia que a minha produção, o meu diretor ia falar, Davis, Miss Brasil, como foi? Gente, arrasaram sempre. E eu fico sempre de olho naquele coreógrafo, naquela parte das partes de desfile, de postura, de tudo isso, como funciona, como é o júri. É isso mesmo. Gente, mas realmente é um show. E eu esse ano não consegui ir para assistir. Vamos ver se no próximo a gente consegue até mesmo aqui da produção ir para assistir, para presenciar. Ah, foi bem legal, bem bacana. Porque é bom, vale a pena. Ainda mais para nós aqui nesse meio. Mas ela arrasou como apresentadora, viu? Dani Suzuki, sua linda. Arrasou, arrasou, arrasou. A Dani foi apresentadora. Isso. E olha, se deu super bem. Eu gostei bastante da parte masculina também, mas eu achei que ela, assim, foi muito espontânea, muito... Sabe? Como se ela estivesse ali dentro da nossa casa mesmo, apresentando. Mas a nossa querida Miss Brasil eleita foi um arraso. Aquele cabelo, aquele sorriso. Santana, 21 anos. E a segunda negra, viu? A primeira negra foi, a eleita foi em 1986, quando eu estava nascendo. Ah, mentira! Gente, super novinho! E aí, ela entrou e com certeza ela vai representar muito bem o nosso país. E eu fiquei muito feliz, porque realmente, assim, né, nós temos negras muito bonitas e que realmente, assim, arrasam. Então, realmente, assim, vai entrar pra história e desse concurso que é conhecido, né, no mundo todo. Isso. E ele casou, gente! Que lindo esse casamento maravilhoso. Embora ele é uma graça. Estou falando do Gustavo Lima. Gustavo Lima. Olha. E a Andressa suíta. Isso mesmo. E eles casaram, foi uma graça o casamento. Eu acho ele muito humilde. Embora tenha tudo isso acontecendo na rede social, as pessoas falam muito bem dele. E aí, agora, ele com esse casamento e também, gente... Casou em Minas, né? Em Minas. Na fazenda dele. Isso mesmo. Uma fazendinha. Quase nada, né? Uma festinha na segunda-feira. Na segunda-feira, gente. Vocês acham fazer uma festa de casamento na segunda? É pra quem pode, né? Arrasou aí muito, muito, muito bem. E felicidades, Gustavo. Tudo de melhor na sua vida, nesse casamento aí, né? Formou um casalzinho bonitinho. Sim, sim. Super lindo. E falando em TV, corremos pro The Voice Brasil. Você vai participar no The Voice? Será que eu consigo cantar um pouquinho? Canta um pouquinho. Vamos ver o Malapelinha. Vou tentar arrasar. Vou tentar estourar. Não, não, não. Melhor continuar dançando que você faz mais sucesso. Apresentando aqui o quadro. Gente, falando no The Voice Brasil, nessa quinta temporada, que eu adoro assistir. Eu acho assim, que as pessoas precisam, eu acho que as pessoas que já estão na TV, precisam buscar cada vez mais novidades. Até mesmo pra vocês aí de casa, não ficar sempre na mesmice. Porque tudo que é demais, enjoa. Tudo que é naquela... Eu, particularmente falando, eu não gosto dessa mesmice. Eu dou aula em várias academias de dança. Mas a hora que começa a virar rotina, gente, aí não dá. Eu nasci pra isso. Eu acho que eu nasci pra inovar, pra fazer coisas diferentes, pra mudar um pouco. E eu acho que você aí de casa também precisa disso. Precisa inovar. E eles estão com mais uma jurada pra lá de maravilhosa. Ela que vai ser uma super técnica. Quem é? Ivete Sangalo. A nossa rainha tá entrando aí com tudo nesse The Voice. E eu acho que vai ser show de bola, hein? Tá, é. Lula, Lula Santos, né? Michel Teló, também a Cláudia Leite. Cláudia Leite. Começou essa semana aí, né? Isso. Já pra gente tá acompanhando depois da novela, né? A Lei do Amor, que é a nova novela aí da Globo. Então, eu acho que... E a música, né? A Ivete falou isso, né? O quanto a música realiza os sonhos. E eles podem estar ajudando isso, né? E falando em realizar sonhos, né? Essa música, de músicas e tudo isso. Você já parou pra analisar? Quando você tá naquele estresse do seu dia a dia. Se você colocar, pegar um fone de ouvido. Colocou no ouvido. Soltou uma música que você gosta, que te faz bem. Gente, acalma tudo. Olha como a música é capaz de mudar. Mudar muitas coisas. Então, vale a pena você fazer isso nessa correria do dia a dia. Só tomem bastante cuidado com uma coisa. As pessoas que andam aí na cidade e colocam... Eu, falando agora, vou te dar uma dica seríssima em casa. Colocou fone de ouvido pra andar nas ruas, tanto do centro de Jundiaí. Ai, vou pegar um ônibus, alguma coisa assim. Gente, é muito perigoso. É perigoso mesmo. Até por essas coisas de assalto. Até mesmo por passar perto, mexer no celular junto com fone de ouvido. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então, coloque um ouvido só, esse fone de ouvido. Deixe o outro. Caso alguém te chamar, ou caso você atravessa a rua, pega... Muito perigoso. Fica atento. Fica a dica aí, ó. E fica a dica pra você viajar e ir com uma música boa. Mas quando você estiver sentada no ônibus, ou quando você estiver em casa, deitada, tem que ser assim. Afinal de contas, essas dicas também fazem bem, fala a verdade. E falando de música, né? O rei. Ai, o rei Roberto Carlos. Com muita novidade dele. Gente, ele vai fazer um clipe com ela. Jennifer Lopes. Jennifer Lopes, isso mesmo. Imagine como não vai ser. Nossa, vai ser maravilhoso. Ele acaba de fazer uma turnê no México e tá indo, correndo pra Los Angeles fazer esse clipe que vai fazer parte do CD dela, o DVD, né? Agora ele tá buscando, eu não sei se é a produção dele, eu não sei o que é, algo mais internacional, assim, né? Ele tá buscando, embora ele sempre foi uma pessoa inovadora em querer sempre trazer as pessoas que já estão na atualidade, buscando pra clipe, pros programas, pro programa dele e tal. E aí, ele vai fazer agora com Jennifer Lopes. Imagine como não vai ser um show. E o diretor tá falando aqui, que também vem novidade no final do ano com ele, que ele vai cantar com uma outra internacional. Com a Yara Kay. Com a Yara Kay. Olha! O diretor tá informado. Tá atualizado aí. E falando nisso... Ah, nossa querida Mônica Iosi, gente. Eu, particularmente, adoro ela. Quando ela apresentava aquela parte do vídeo, show, gente, era demais. Eu dava gargalhada com ela. Você gostava dela? Eu gostava. Ele, particularmente, não faz muito melhor. Ah, eu gosto, gosto. Eu acho que é uma energia muito boa, assim, uma energia, pá, aí, sabe, dessas gargalhadas. Mas eu acho... Eu gosto, né? Que nós temos que tomar cuidado do que falamos na rede social, Môniquinha. Muito sério. Aí, um processo que foi de 30 mil reais por ela ter falado político. Vai doer o bolso. Essas coisas aí da parte de política e tal. E isso é muito sério. Então... Ela falou do ministro, né? Falou. É. Falou sim. E ela gosta de dar essas alfinetadas, viu? STF. Então, realmente, assim, tem que tomar cuidado. Colocou no Instagram dela, a gente acha que as mídias sociais são livres pra você falar o que quer. Isso. E olha, eu falo aqui, ó. Vou pra academia, aí eu acordo, posto no meu Facebook e tudo isso. Mas não falo muita coisa assim, não. Porque eu tenho medo de tomar uma... Tem que tomar um cuidado. Tem mais uma aqui, mas aí ele vai ter que comprar lá no Facebook dele. E eu conto pra vocês lá no meu Facebook. Porque o tempo passa voando aqui. E a gente sempre agradecendo esses encontros semanais que a gente tem. E cada vez mais, eu tô muito feliz por todo o carinho que eu e o David estamos recebendo. Tava num evento também a semana passada, todo mundo elogiando. Muitos elogios pra eles também, mas eu não posso contar. Então, eu agradeço. Conta sim. Então, eu agradeço vocês por esse carinho. E não esqueça, sempre nos acompanhe também no canal do YouTube. Lá você revê todos os programas. E participe. Curta, compartilhe e participa. Inscreva-se. Até semana que vem. Você assistiu o programa Atitude com Solange Musaiel. O melhor do colunismo social pra você.